Poxa, quanto tempo que a gente não se vê, gente! Você já conhecia ela? Já conhecia ela? Gente, olha quem tá ali, galera! Olha só! Olha só a minha! Que bom te ver de novo! É bom que você não pode estar doente, alguma coisa assim? Assumido, hein, cara! Eu amo do mental, sabe? É? Por quê? Fala uma coisa com a gente? Há muito tempo que eu venho encarregando esse quarto Isso tem pesado muito na minha vida, me perdo muito as dificuldades Gente, mas aproveita a gente aqui Como as pessoas sabem Mas... O problema é o seguinte Eu sou gay Você é gay? Não dá mais pra esconder Eu não tenho como Então... É... Deu de novo Mas isso é que te dá tristeza? É, eu fico... Por quê? Por causa da pressão da sociedade A gente sofre muito Muita compreensão Agora eu... Mas eu também, sabe? Às vezes... Às vezes... O que eu não me conformo É que... Os outros gays também, né? Acabam criando dificuldade pra gente, né? Por exemplo Porque se muitas... Se todo mundo assumisse Ficava mais fácil Mas por exemplo Mas por exemplo Ele é bem Mas tá normal Mas olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Você é um absurdo Você sendo gay Dando mais do que Você chegar e falar a minha parte A minha parte Cabe em eu falar ou não, né? Pois é, mas se cada um de nós assumisse Não, mas aí você que assumir O problema é seu, cara Mas eu... Eu não tenho que dizer que sou Nem que não sou, meu amigo Deixa transparecer? É seu, cara Mas o que não te interessa Mas pra você tomar foto Você é gay Você... Se você senta no quiabo Se você esmaia no quiabo Senta na amabona Faz o que você quiser É seu, cara Eu não... É... Sai de fora, cara Olha só Nós somos uma sociedade Nós somos um coletivo É, mas você Você tem que ser um articular Você quer... Tem que postar o que é índio Não, mas se você quer mostrar... Não, mas se você é Que o alguém nasceu, é Ou você não Não, mas se você é Não, mas se você é Você acha que é o duro Não, mas se você é Mas se você tá mal assim Pô, minha beira tá bem Com amigo de Ana Ele é gay Ele tem preconceito Mas diz que não é o problema De uma pessoa Gay preconceituoso, não é? Que você não sei, cara Se você é Seja você sozinha É Eu sei Eu sei Ele tem que ser Mas também tu perceba Tu não percebe Eu não percebi Eu não sei Eu fico rindo, sacode aqui. Estamos amigos aqui, entendeu? Nunca criamos problema nenhum. Eu ia te aceitando uma coisa. Entendeu? Então, quer dizer, está todo mundo aqui escondido. Não, não estou escondido não. O problema é o seguinte. Aqui nesse ato possível... Vem pra cá, vem pra cá. Vamos chegar perto. Não tem medo disso não. Você está acreditando a gente por causa de que é? Porque... Hoje a minha mãe está muito tempo. A gente está muito tempo com essa reclamação. Não se desabafa. Isso não é, cara. Você desabafa sozinho, entendeu? Desabafa sozinho. Você está com medo de quê? Não estou com medo de nada. Olha só, meu amigo, é o seguinte. Eu vi, ouvi e cantei. E Thelma, eu não sou criança.